Pega embaixo, só embaixo Pega só embaixo ali, menino Aí, levanta ali Esse cabra é muito louco, velho Este homem é doido Eita, homem doido da porra Vai, empurra a pista Vai, empurra O que é bom aí? Tá bom Pega só um pouquinho pra trás Pega só um pouquinho pra trás Pega do lado de todos, peraí Não, pega do lado de todos Pega só um pouquinho pra trás Vem pouquinho Aí, aí Pronto Bora, fica pra terra Não dá Vamos, meu cabrinho Ei, eu vou te seguir Vamos, meu cabrinho Vamos, meu cabrinho Vamos, meu cabrinho Eu morri logo Essa lá, velho E já foi-se embora Vamos, meu cabrinho Vamos, meu cabrinho